Olá, uma nova edição do Jogo de Ideias, tema de hoje, o brasileiro no cinema, o brasileiro nas telas, poderia dizer, o corpo do brasileiro, a cara do brasileiro, o jeito do brasileiro, a voz do brasileiro, nas telas de cinema. Esse é o nosso assunto de hoje. Para conversar com a gente, nós recebemos três cariocas, coincidentemente. Ivana Bentes, tudo bom, Ivana, que é professora e pesquisadora de cinema, comunicação e cultura da Escola de Comunicação da Federal do Rio de Janeiro. É autora de Cartas ao Mundo, Glauber Rocha, e Joaquim de Andrade, A Revolução Intimista. Ela, coincidentemente, não sabia disso quando fizemos o convite, é curadora da exposição Corpos Virtuais, que abre o Centro Cultural Telemar, no Rio de Janeiro. Ao lado da Ivana, o João Luiz Vieira, que é professor de cinema da Federal Fluminense, e é autor do livro Câmera Faca, o cinema de Sérgio Bianchi, um catatau de quase um quilo. Foi lançado em Portugal. O João Luiz Vieira também, ele foi convidado porque, segundo Ismael Xavier, além de ser um crítico de cinema, um pesquisador importante, realizou um trabalho, uma pós-graduação na Inglaterra sobre o corpo no cinema. Ao lado deles, o autor desse livro que eu tenho aqui, O Negro Brasileiro e o Cinema. Reparem bem, O Negro Brasileiro e o Cinema. Não é O Negro e o Cinema Brasileiro, mas O Negro Brasileiro e o Cinema. João Carlos Rodrigues, que é jornalista, pesquisador, é autor deste livro, é autor também João do Rio, uma biografia, entre outros. E o João Carlos Rodrigues é produtor de CDs e vídeos sobre grandes nomes da MPB. Bom, O Corpo do Brasileiro, o Nelson Rodrigues que escreveu uma vez que o brasileiro é um nascido às avessas, que gosta de cuspir na imagem. No cinema é assim? O cinema de retomada, chama retomada, esse movimento agora. Olha, eu preferia voltar lá para a chanchada, porque se cuspia na imagem, mas se cuspia muito bem, com muita inteligência, de uma maneira muito interessante. Eu acho que a chanchada trabalhou com um corpo mais descondicionado, a ideia de um corpo popular, 40 e 50, não, um corpo popular, fora do lugar, com todos os seus fluidos, com tudo que ele tem de mais agradável e desagradável. E é curioso porque você tem isso assim, você tem isso na tela. Mas se você pensar também do outro lado desse corpo, que seria o corpo do espectador, e aí pensar, por exemplo, na formação de identidade ou de subjetividade, quando você fala esse negócio de cuspir em você... Eu não, o Nelson Rodrigues falou que escreveu. O Nelson Rodrigues, é, que você trouxe aqui, eu acho que aí é uma questão da autoimagem. E aí o público, exatamente, alguns filmes faziam com que você tivesse uma autoimagem ruim de você, como aparece nos casos de paródia. Paródia. Já que você não podia fazer o original, você fazia a paródia, entende? E aí é uma espécie de um riso contra você mesmo. E aí é uma coisa de uma autoimagem que é meio problemática. É um pouco o que o Nelson Rodrigues fala. Se bem, João, ele dizia que, enfim, que na chanchada foi um dos momentos do cinema brasileiro onde as pessoas urravam na papeia, batiam com os pés, falavam com os personagens. Se identificavam. Ou seja, que colocavam o corpo também participativo diante dessas imagens. Eu queria anos depois, não é? Depois. O Zé Celso vai conseguir isso depois. Grande público, é. Grande público. Mas, assim, a papeia... Provocação. É. Agora, isso assim, eu estou falando do ponto de vista da paródia. Agora, realmente, no geral, se você pensa em cinema popular... Nessa participação? Exatamente, é. De você ter cinemas cheios e desse lado do corpo, o corpo do espectador, entende? Isso. Aí eu acho que é uma coisa que a gente só pode olhar com uma certa nostalgia. Para uma época em que o cinema era mais popular, o cinema era popular. João Carlos. Bem, eu acho que também uma outra coisa que caracteriza bem a chanchada é que ela foi, talvez, o último período do cinema brasileiro onde os autores não eram da classe média. Então, isso... Autores. Os diretores. Diretores. E os diretores dos filmes não eram da classe média. Então, ela vem muito do rádio, e mais que do rádio, das revistas da Praça Tiradentes. Então, realmente, ela é anarca e ela é debochada. Do teatro de revista. Do teatro de revista. E ela é inteiramente debochada. Por exemplo, se você vê, ela fazia piadas politicamente incorretas hoje em dia com negro, com judeu, com alemão, com italiano, com gente gorda, com gente magra, com mulher, com velho. Quer dizer, ela era realmente... espalhava brasa para todos os lados. Essa, digamos, essa gozação com o corpo alheio, que, aliás, faz parte, quem me passou por isso, pelo menos na garotada, enquanto você é garoto e tal, ela fazia... ela era um reflexo muito da sociedade? Assim, mais diretamente, mais... É, um reflexo. Eu me lembro de algumas coisas bem típicas, por exemplo. Mas, veridicamente... A Violeta Ferraz, que era uma grande... só duas mulheres estrelaram a tranchada, a D.C. Gonçalves e a Violeta Ferraz. O nome vinha antes do título, Violeta Ferraz, hein? Violeta Ferraz tinha 200 quilos. E sempre tinha um número onde ela dançava, ou balé, ou rock and roll, ou ia nadar numa piscina. E tinha isso. Eu me lembro também um número do... um esquete que o Grande Hotel atende um telefone. E aí, a voz feminina do outro lado pergunta... Mas que voz linda que você tem? Como você é? Aí ele fala assim, eu sou louro, eu sou alto e tenho olhos verdes. Se você vê isso hoje em dia, do ponto de vista do movimento negro, vai se dizer que isso era uma desvalorização do negro e do Grande Hotel. É inadmissível. Mas, na época, não era, porque era uma coisa debochando mais dele ser feio e baixinho do fato dele ser negro. Sendo que ele se dava muito bem em muitos filmes. E fora dos filmes, mais ainda. E também, por exemplo, havia Zezé Macedo, que era magrinha, era o contrário da Violeta Ferraz. Sempre fazia a solterona. Então, a solterona sempre queria proibir as moças de namorar e tal. Em suma, tinha... Ela, a chanchada, não tinha piedade com o ser humano. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante da chanchada, porque eles riam não só de si mesmo, como riam realmente da elite também. Eu acho que foi um dos poucos momentos do cinema brasileiro. Porque você ria da pose da Granfina e ria mesmo assim. Olha, eu não posso ter isso. Então, vamos rir, vamos desqualificar. Então, era uma caricatura brutal da elite. Havia atores especializados. Havia a Granfina, era a Heloísa Helena. Depois, uma época, foi a Zélia Rocha. Mas é a Heloísa Helena. Eram as chatas. Então, eles estavam querendo enganar. É sempre um embate. Também entre cultura de elite e cultura popular. Uma coisa que acontecia, por exemplo, o cinema São Luís, que tinha no Rio de Janeiro, era um grande cinema. Então, no dia 31 de dezembro, havia uma estreia do filme de verão do Oscarito, no Réveillon, à meia-noite. É que nem o senhor do Roberto Carlos hoje. Não, as pessoas saiam de casa. O senhor do Roberto Carlos, você está dentro da sua casa, com a sua mãe, as rabanadas e tal. Não, as pessoas iam, faziam uma fila na porta do cinema para assistir à meia-noite dentro do cinema São Luís. 31 de dezembro, meia-noite. Isso foi uma tradição. Não, isso a gente está falando de um cinema de quase 3 mil lugares. Exatamente. Não é uma coisa... Não era brincadeira. Entendeu? Foi um momento de maior popularidade do cinema popular. Você imaginar que, por exemplo, a gente não tem esses índices de bilheteria, que hoje é muito comum você ter. Mas se a gente fosse analisar isso e tivesse esses dados, a gente ia se surpreender hoje. Mas milhões e milhões. Temos, por exemplo, os tais 13 milhões atribuídos e comprovados de Dona Flor e seus dois maridos perto de chanchadas, como o Colégio de Brotos e tantas que a gente sabe. Eu acho que devia ser daí para cima. Fora da chanchada. Que cinema era o cinema brasileiro? E que brasileiro ele representava? Acho que se a gente for pegar a Vera Cruz, era exatamente o contrário. Eu acho que era um corpo bem comportado, justamente da elite, da burguesia paulista. Educado, educado, verniz, refinado. É, um português atentiquado. E seria essa imagem que talvez, digamos, mais oficialesca do que seria esse Brasil fino. A fala da chanchada é a fala carioca e a fala desse outro cinema é a fala paulista? Não, a Vera Cruz é uma fala literária. Literária. Isso, literária. Com todos os defeitos dessa fala literária. Com todos os pontos de vírgulas e... O Rio, Claudinei, tem uma pessoa que eu acho que ela precisa ser resgatada, que é o Alinor Azevedo, que está lá na origem, inclusive, da Atlântida. Ele vem de um passado de jornalismo e tal. Ele é um dos responsáveis por uma introdução de um coloquialismo de uso de linguagem que fez, assim, dar um salto no cinema brasileiro. É, de aproximação com esse público, de identificação mesmo ao nível da língua. Quer dizer, não, nós estamos falando do corpo, mas da fala faz parte, né, evidentemente. Quer dizer, essa fala transposta...